O que é a greve dos professores? Muito bem orientada, muito bem coordenada, com objetivos definidos, com os compromissos assumidos com o governo, de modo a não prejudicar o ensino. Caso há muitos transtornos no trânsito hoje de manhã, na região central da cidade, mas nós já vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. No programa de hoje, a entrevista do dia, em verdade, são as entrevistas do dia, são duas entrevistas, uma entrevista dentro da outra. O diretor do Fundo do Centro-Oeste, presidente do Fundo do Centro-Oeste, diretor-superintendente da SUDEC, o Marcelo Dourado, que, junto com a Neude Brum, presidente da Fundação de Turismo, abrem amanhã em Campo Grande um seminário sobre o turismo no Centro-Oeste. Reunindo, reunindo, quem é que vai reunir, rapaz? Secretários de Produção e superintendentes de Fundação de Turismo de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Os quatro, as quatro unidades da federação que constituem a região Centro-Oeste. Então, e o objetivo do seminário é exatamente atrair interessados em aplicar no turismo. Tem dinheiro, dinheiro, quem quer dinheiro, tem dinheiro para aplicar em turismo. Se você tiver um bom projeto turístico para o Centro-Oeste, para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, qualquer cidade do Estado, dos Estados do Centro-Oeste, é só preparar o seu projeto, levar para a Fundação de Turismo, ela vai ser procurada, Fundação de Turismo, esse pessoal vai examinar a viabilidade do projeto e vai atender, sem muita burocracia. Porque burocracia sempre tem, né, que o cara não vai pegar e vai dando dinheiro assim para você, se você tem que, né, tem uma papeladinha, tal, os carimbos, tal. Mas, muito mais fácil do que era antes. O fundo do Centro-Oeste é uma dificuldade medonha, né, as pessoas desistiam em cima da burocracia. Agora, hoje, me parece que vai ter até um cartão do FCO. Então, é assunto para você acompanhar daqui a pouco em nosso programa. O príncipe Elri, ou, good morning, good morning, príncipe Elri, esteve no Pantanal. Parece que não é nada, né? Ah, o príncipe foi no Pantanal, mas o rei também já foi, tal. Parece que não é nada, mas representa muito, para nós aqui de Mato Grosso do Sul, esta visita do príncipe. Porque o príncipe tinha vários destinos que ele podia tomar no Brasil, inclusive alguns mais famosos, mais preferidos, como a Amazônia. Quando fala Brasil, ele fala Amazônia. Quando é Mato, já precisa falar que é Amazônia, né? Praias do Nordeste, ou Copacabana. O príncipe, dentre todos esses destinos interioranos, preferiu o Pantanal. E o Pantanal de Mato Grosso do Sul, o nosso Pantanal. O que que representa isso? Ah, o príncipe veio daí. O Brad Pitt também esteve aí no Pantanal. Representa que lá fora, príncipes e predeus conhecem o Pantanal. Querem conhecer o Pantanal. O Pantanal é uma curiosidade fora do Brasil. E recomenda-se a quem vem para o Brasil conhecer o Pantanal. Então, isso pra nós é muito importante. A propaganda que o príncipe vai fazer lá fora, lá em Negatato, no Pantanal, na fazenda... Me falaram primeiro que era a fazenda Caimã, né? Agora a fazenda é outra. É Damano, Damaro. Deve ser a mesma, né? Mudou de nome lá. Essas coisas mudam. Primeiro foi Caimã, agora a fazenda Damaro. A hora que ele chega lá a contar, né? O turismo rústico do Pantanal, Enfrentando os permilongos e as longas cavalgadas pelas estradas pantaneiras, pelos corixos e garapés E a comida típica, a cultura típica do Pantanal Naturalmente o Pantanal vai ficar muito mais conhecido do que já é lá fora. Muito mais gente atraída pela propaganda, pelo merchandising que o príncipe vai fazer Virão, muitas pessoas virão ao Brasil Pra conhecer o Pantanal Até porque, quer dizer, o segundo ou terceiro passeio vai terminar vindo pro Pantanal Que ele já teve na Amazônia, já teve nas praias do Nordeste Agora vamos conhecer o Pantanal Isso é muito importante, gente Porque a gente está às vésperas da Copa do Mundo Quando o Brasil deve receber um número extraordinário Superior de turistas Um número bem maior do que as temporadas normais Então é bom, excelente, que o príncipe tenha vindo conhecer essa beleza de Pantanal Que encanta todo mundo que vem Todo mundo que vem aqui Não tem nada igual ao Pantanal no mundo Não tem nada igual ao bonito no mundo São coisas próprias, exclusivas do nosso ecossistema São biomas, são biomas particulares São, você chega aqui e vê aquele mundo de Pantanal Os ninhos do Pantanal Aquele mundo de pássaro voando O príncipe, ele fica acostumado a ver pássaro no iPad Assustar aquele mundo de pássaro A coisa mais bonita do mundo A presidente Dilma está passando por um inferno astral No que tange a sua relação com Relação com o Congresso Nacional Com os partidos da base aliada Ontem teve um rompimento do PT Do PR Do Blairo Maggi Onde sete senadores foram deslocados para a oposição Esta semana teve uma rebelião Dentro da bancada da base aliada Principalmente do PMDD Onde os senadores terminaram rejeitando a recondução Do diretor-presidente da ANPT Agência Nacional de Transportes Ainda na sequência Uma baixa assinada Uma manifestação Oficial De 53 deputados do PMDB Quer dizer, mais Que a metade da bancada do PMDB Reclamando um tratamento Igual Igualitário Do governo Ao PMDB O que é tratamento igualitário Quer dizer, querem que A presidente da república Dê ao PMDB A mesmíssima atenção que dá ao PT O partido dela Está certo? A par disso Ontem na sessão Do Senado O senador De Alagoas Fernando Collor De Lelo Fez um pronunciamento Dando um conselho A presidente Ó, presidente Senhora Presidente Conselho De quem conhece Conselho De quem já passou por isso E ele passou por isso Ó, não adianta Querer governar Sem Tem maioria no Congresso Nacional Tem que ter maioria Consolidada Tem que ter maioria Respeitada Porque senão Não governa Não governa Jânio Não governa Sarney Não governa Fernando Henrique Não governa Lula Não governa Dilma Sem maioria Absoluta E consolidada No Congresso Nacional Onde os projetos Do governo São aprovados Sem dificuldade E sem nenhuma tensão Como ocorre hoje O governo Tem que ter uma bancada Grande, enorme Mas cada projeto É um parto Entendeu? Então O governo Tem que correr atrás A Dilma Tem que correr atrás De consolidar Essa sua base Que está toda ela Comprometida Com o não compromisso De atender o governo De votar com o governo Por quê? Porque o governo Não dá retorno É Parceiro Tem que ser De mão dupla Mão dupla O parceiro Vai das mãos E vai embora Vai para frente Agora O que a presidente Dilma Tem demonstrado Até agora É uma falta De habilidade Que Chega As raias Do amadorismo Político Não tem habilidade Nenhuma Não assume Compromisso Onde é que já se viu Uma coisa dessa Governo Não assumir Compromisso Não assumimos Compromisso Com ninguém Nenhum compromisso Os compromissos Que assumem Não cumprem Aí vai causando Essas fris Essas fissuras Na base Ao ponto De daqui a pouco O governo Já não tem mais Sustentação política No Congresso Nacional O que seria Extremamente lamentável Para o Brasil Porque Ia causar Instabilidade Política Aí depois Que o Polo Fez o discurso De lá No Congresso O Senado Alguns comentaristas Famosos Passaram a Menosprezar Os conselhos Do ex-presidente Não Tem nada a ver O Collor Foi uma coisa Dindo outra coisa O que o Collor Disse É uma coisa Que está aí É a conjuntura Ele não inventou Nada Ele disse Que se deu mal Porque não tinha Conexão Com o Congresso Nacional Ou seja Não tinha deputados E senadores Para respaldar O seu mandato E todos Passaram A ficar contra ele De repente Porque ele não atendia Quando ele foi eleito Ele já não Os deputados e senadores Que ele teve que enfrentar Já estavam lá Já tinham sido direito Antes dele Porque a eleição De presidente Foi uma eleição solteira Eleição Acabou o mandato Sardê Que era de 5 anos Foi fazer a eleição De 4 Não coincidiu Com a eleição Não coincidiu Com a eleição De deputados e senadores Mas ele não deu bola Então o que Não tem diferença nenhuma A situação do Collor Com essa situação De qualquer outro Não vou nem colocar Presidente Dilma Porque eu acho que ela vai consertar Essa carga O que eu digo É o seguinte Que se não tiver Apoio Parlamentar Se Não tiver Deputado Senador Em maioria No Congresso Nacional Na Câmara E no Senado Não governo Jânio Não governou Teve que renunciar O Collor Não governou Teve que Ser caçado Aí ele fala Não, mas o O que aconteceu com O que aconteceu com 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 Collor Foi diferente Não tem diferença nenhuma O que o Collor Não tinha Era Ah não Mas o Collor Saiu Pressionado Por várias denúncias De corrupção E tal Tudo bem A presidente Dilma Até agora Não tem nenhuma denúncia De corrupção Mas o dia Que ela não tiver Mais maioria E eu espero Que isso nunca aconteça Que ela continue Tendo Mas se Eventualmente Ela ficar Em minoria No Congresso Nacional No dia seguinte Começam a aparecer As denúncias De corrupção Contra ela Porque denúncia Denúncia É barato Denúncia Todo mundo faz Denúncia Não precisa provar nada Nada Prova nada Chamou de ladrão Tá aí A imprensa Publicou Fulano Disse Não custa Apresentar Apareceu Um caseiro Lá Do Palácio Alvorada Fazendo alguma denúncia Denunciando qualquer coisa E tal E a coisa se avoluma Pode acontecer A partir do momento Que não tiver Maioria Parlamentar E se hoje Ela está passando Por um purgatório Se ela não tiver Cuidado De ultrapassar Esse purgatório Ela vai Queimar No fogo Do inferno astral Porque Não é brincadeira Isso que o Collor falou É uma grande realidade E a presidenta Dilma não está Muito interessada Em ouvir o Congresso Nacional Ela falou Não Porque eu preciso Vai as lágrimas Eu quero Mas não Não resolve Está aqui o Mato Grosso do Sul Por exemplo Há três meses Que a gente tem O DENIT Sem superintendentes Mais ou menos A mesma Um pouco mais Que a gente está Com o INAMB Sem superintendentes Não tem Quer dizer Não liga para isso Bem Mas nesta Manhã Nesta manhã De quinta-feira Os professores Entraram Na sua Na sua Segunda Sua segunda Segundo dia De greve Paralisação Em todo o estado Ontem O número De professores Em Campo Grande Foi Menor Porque as escolas Municipais Não tinham Aderido Totalmente Mas parece que Hoje Já houve uma adesão Eu não houve uma adesão Parece que já houve uma adesão Mas eu quero ouvir Depois Isso aqui Essas imagens que você está vendo Aí são Do encontro Hoje É das passeatas Pessoal Foi a Ali até De uma volta Voltou para a praça Boçane Da praça da Rádio Ful Voltou para a praça Da Rádio Ful Depois Em Carreata Até a Soma Sul Tinha uma programação Para o Tribunal de Justiça Terminaram Estendendo a programação Não teve mais Manifestação Na frente do Tribunal de Justiça É E Tá aí Hoje Toda essa Movimentação Amanhã vai ter reuniões Durante Praticamente O dia inteiro Um grande debate Professores e tal Servidores Da área Do magistério Para discutir Exatamente Essas políticas Eu apoio Isso aí Já falei Mil vezes Só duas coisas Que eu acho Que não precisava Ser três dias Que um dia só Resolver todo o problema Teria Talvez até Pudesse ter Até mais repercussão Do que três dias Que no terceiro Já começa o desgaste Ou se já pega Algum pai de alunos Que a gente Ela manda Mãe né Principalmente Como é que eu vou fazer Para trabalhar Para dar uma mochila Não tem colégio Como é que eu vou para o serviço E deixar essa agulizada Toda cada São né Algumas Ferturações Inevitáveis Mais respeito Mais respeito E Eu espero que O resultado Desta Manifestação Seja a consolidação Do Do mínimo Do mínimo Dos professores Eu espero Eu espero Com toda sinceridade Que isso renda Que os governadores Que ainda resistem E que usam Inclusive a justiça Para tentar Segurar mais um tempo Prefeitos Tal que Não haviam adotado Ainda o piso Nacional Do salário Dos salários Dos professores Se o façam Agora Porque Essa paralisação É apenas Uma paralisação De advertência Mas eu conversei De manhã Na hora que O pessoal estava saindo Da praça do rádio clube Subindo a Eu conversei Com o Eduardo Botarelli Presidente Da FETEMES Que vai Falar mais Sobre esta Gréu Pode falar Professor Públicas Estadual E Municipal Do estado De Mato Grosso Em torno De 85% Dos trabalhadores Hoje Com a adesão Maior Aqui de Campo Grande A gente acredita Que nós passaremos Dos 90% Já houve alguma Manifestação De prefeitura E de autoridade Com relação A conquista Dessa 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 Deste Mocê Vários prefeitos Estão discutindo Internamente Por exemplo Foi ontem O município De Nuaque Mandou pra Câmara Municipal Um projeto De lei Onde reajusta O uso Do professor Municipal De Nuaque E 40% E também Está concedendo Um terço Da jornada Para o planejamento Acho que Esse movimento Quando nós começamos Nós tínhamos Apenas 5 municípios Que cumpriam a lei Hoje nós já somos Em 15 E nós estaremos Hoje ainda Às 15h30 Fazendo uma Solenidade Na FEDERES Onde já estão Confirmadas A presença De 10 prefeitos E nós estaremos Entregando O prêmio Prefeito Educador De Batocoso 5 Que é o prefeito De Cruzelem É possível O senhor acredita De uma abertura Para a conversação Com o governador Do estado Com relação A um terço Depois do movimento Olha nós temos Nós temos insistido Com o governador Essa relação Só a respeito De um terço Em dezembro Nós temos Como esgotado O debate Entramos no tribunal De justiça Com pedido O prêmio O prêmio De eliminar Foi caçado E nós estamos Aguardando O julgamento Do mérito Mas ontem Nós tivemos Na Assembleia Legislativa A carreta Comissão de educação O compromisso Dos cinco membros De marcar uma audiência Com o governador E tentar Debater com o governador A importância Do terço Da jornada Para o planejamento Porque eles têm A leitura De que isso Vai melhorar E bastante A qualidade Das escolas Públicas Do estado Mato Grosso O avanço Vai ser mais rápido Como a condição De 3 de agosto Que já tem A maior atividade Está indo para o terceiro ano Vai que para frente O movimento Vai hoje Quinta Amanhã também Sim Amanhã nós vamos Estar reunidos De cada município Com nossos filiados E com a sociedade Para fazer um grande debate Sobre as 20 metas Do plano nacional de educação Que vai ter que ser dotado Hoje no Congresso Nacional E nós estamos apresentando Através do novo Líder Sindicato A nossa confederação Um aumento De 5.2 O público nacional Para 10% Para que os gestores públicos Tenham mais recursos Para investir na educação E melhorar a história Da qualidade Da escola pública E é o que merece O filho de trabalhador Nesse país Obrigado Pois é A entrevista Do Beto Freseta Tetemes Exclusiva O nosso programa Falando sobre essa Já Que o movimento Já sensibilizou Alguns prefeitos Que já mandaram Um projeto Para as câmaras Municipais E a expectativa De que a partir De agora Os prefeitos Passem a Adotar A A lei E Olha Se pensar bem A maioria dos prefeitos Não fazem Porque não querem O ensino é Praticamente Todo ele Coberto Pelo Pelo governo federal Ensino Principalmente O ensino Fundamental Então não há razão Para que os prefeitos Continuem Sonegando Esse direito Dos professores Não há razão Para que o governador André Puccinelli Negue Um terço Esse um terço De sala de aula O professor Preparar o material De acordo Com a lei Então está na hora De quebrar Essas resistências E eu acho Que esse movimento Organizado Como foi Como está sendo Sem baderna Sem xingamento Sem política Eleitoral Eu acho Que ele Deve ser encarado Com todo respeito Pelas autoridades Porque é Além do mais Uma demonstração De força Da categoria Que não é fraca O Amanhã Sexta-feira Vai acontecer Em Campo Grande O Vai ter um seminário Vai ter um seminário Fundação É um Seminário Lá na Sala Eliofar Serra No teatro Rubens Gil de Camilo Será que é isso Que eu estou entendendo Aqui Um seminário Da Superintendência Do desenvolvimento Do Centro-Oeste Sudeco Parceria com a Fundação de Turismo De Mato Grosso do Sul Encontro Para divulgar As condições Da linha De financiamento Do desenvolvimento Do turismo regional Fundo constitucional De financiamento Do Centro-Oeste A reunião Acontece Lá Na sala Eleofar Serra O que é que não faz No teatro Estão sempre escolhendo Um lugar difícil De acesso Às comunicações À imprensa E o Morena Vai Tentar transmitir O evento Às nove horas Tem a abertura Oficial Às nove e trinta Às dez e trinta Tem a parte Mais importante Que é A palestra A ser dada Pelo diretor Superintendente Da Da Sudeco O Marcelo Dourado Que a gente vai ouvir Daqui a pouquinho No programa Vai falar sobre Livre financiamento Desenvolvimento Do turismo regional Capacitação De mão de obra Do centro-oeste Inserção Da Sudec Da Secretaria De Turismo Do centro-oeste E nas feiras Internacionais Vamos então À entrevista do dia Participa da entrevista Marcos Faria Da FM Capital Entrevista Acontecida Na manhã de hoje No programa A Tribuna Livre Entrevistado É o Superintendente Da Sudeco E a Presidente da Fundação De Turismo De Mato Grosso do Sul Vamos ver Boa noite O nosso convidado É o diretor Superintendente Da Sudeco A Superintendência De Desenvolvimento Do Centro-oeste Marcelo Contreiras Galmeida Dourado Marcelo Dourado Também Nos estúdios A diretora Presidente da Fundação De Turismo Anil de Brun Extinta em 1990 E recriada Presidente Dilma Rousseff A nova Sudeca Ela tem como objetivo Principal A erradicação Da miséria Na região centro-oeste Reduzir as desigualdades Regionais Uma missão Bastante desafiadora Marcelo Bom dia O prazer receber Aquele programa Que viu na região Esta manhã De quinta-feira Bom dia Sérgio Bom dia Marcos Bom dia Ouvintes Da Capital FM É sempre um grande prazer Estar aqui em Campo Grande Marcelo Bom A sua vida A Capo Grande Ela tem um objetivo Específico Que seria Esse encontro De turismo Do Centro-oeste Fala um pouco Sobre esse evento O turismo Eu tenho Eu tenho a exata dimensão Da importância do turismo Porque Sem nenhuma falsa matéria Eu fui secretário de turismo Do Distrito Federal No governo Do meu querido amigo Professor Cristóvão Duarte Como senador Eu tenho o distrito federal E todos nós sabemos Da importância do turismo Hoje não só no país O Centro-oeste Hoje Ele é berço De três biomas Fantásticos Que é o bioma Do Pantanal O Cerrado Que é o berço das águas E também o bioma Amazônico Então você tem um potencial Um enorme turismo Tanto com vista interna O chamado turismo regional Nacional Como turismo internacional Então com toda certeza O Centro-oeste Tem todo o perfil Para ser um dos maiores Destinos turísticos Desse planeta Ainda mais com todos Os grandes eventos Que nós vamos Estar a exceitar Nos próximos cinco anos Fala um pouquinho Sobre a Sudé Propriamente dita A Sudé teve Um espaço de tempo Desativado Da fora do ar Que três meses Que o Brasil tomou Que sobretudo A região do Centro-oeste Tomou com esse Fechamento da Sudé Com o Marcelo Primeiro Sérgio A ideia das superintendências Ou da superintendência Que nós temos Nas três regiões Menos desenvolvido Do país Que a região norte Através da Sudé A região nordeste Da Sudé E da região do Centro-oeste A nossa realidade É diferenciada O Centro-oeste Está dando uma aula De desenvolvimento Como você vê No ano passado O país cresceu 2,7% O PIB brasileiro E o Centro-oeste Foi mais Foi 5,2% Que é praticamente O dobro Do crescimento Do país O PIB do Centro-oeste O que nós podemos dizer É que a concepção Da superintendência Justamente É que essa autarquia Seja indutora Do chamado Desenvolvimento regional A redução Das desigualdades Nesse país E a concepção Foi de um brasileiro Dois brasileiros Ilustres E fantásticos Primeiro grande E saudoso Juscelino Kubitschek Que teve a ideia E o professor Sérgio Furtado Formatou a pedido Do então presidente Juscelino Kubitschek E é isso que a gente Está tentando fazer Olhando os projetos Estruturais Para a região Centro-oeste Em consonância Com as autoridades Com a população civil E o foco principal Da Sudeco Sérgio Na verdade São três focos Primeiro A questão Do Brasil Sem miséria Que é o grande Programa Carro-cheque A 30% Nós temos hoje No Centro-oeste Apesar de todo O desenvolvimento econômico Aproximadamente 300 mil pessoas Vivendo na linha Da miséria E o que a Sudeco Decidiu É que em relação A questão da capacitação Ou o que eu chamo De inclusão produtiva A referência econômica Social Dessas classes mais pobres Classe de EER Ao contrário Que muita gente Pode imaginar Não é o homem Mas é a mulher Então todos os programas De capacitação da Sudeco Tem como foco Uma capacitação de gênero Porque a mulher Que é o elo referencial Do ponto de vista econômico Para essas classes Mais pobres Só para terminar Nós lançamos Em Brasília Com um programa piloto De capacitação De 440 mulheres E vai se estender Por todo o Centro-oeste Porque até o final Do ano Vamos capacitar 10 mil De mulheres Na construção Esse que é o nome do programa Que é a construção civil Que tem uma expectativa De demanda De 240 mil postos De trabalho Do Centro-oeste Por que não capacitar A mulher Para também Participar da construção civil Que é o centro da economia Altamente aquecido No país como um todo Altamente na Centro-oeste E é isso que a gente está fazendo A gente está capacitando As mulheres Das classes de EER Principalmente A chamada Na alvenaria leve E elas são mais competentes Certo Do que um homem Quando você fala De pintura Azulejo Ladrilho Instalação elétrica hidráulica E elas não faltam Na segunda-feira E com a capacitação Ela é imediatamente Absorvida Para o mercado de trabalho É o acordo Que nós fizemos Com o Sinduscom Então Essa é uma ação Da Sudeco A segunda É que eu acho Que é fundamental Eu tenho uma obsessão Que é a questão Da infraestrutura e logística Eu sou Desculpa a expressão Mas eu sou Tarado por trem Por ferrovia E nós temos um problema De logística No escoamento Da produção de grãos E produção Industrial do Centro-oeste Que é só você observar O mapa do Brasil Para você perceber Que existe um erro terrível De você escoar essa produção Para os portos do Sudeste Você aumenta E no mínimo 4.500 km Essa rota Para os grandes centros Consumidores Que estão no Ministério Norte Que é Europa Estados Unidos Então o escoamento Essa produção de grãos Ou produção de chão Não pode acontecer Para o Sudeste Do país Tem que acontecer Para os portos do Norte E Nordeste E é isso que a gente Está procurando corrigir Esticando a ferro norte Até a Cuiabá Para pegar a Cuiabá Santarém E os grãos do Centro-oeste Saindo por cima Pelo porto Santarém Ou Itaqui Então A intervenção da Sudeste Em relação A malha ferroviária Vai ser uma constante Principalmente Com o novo fundo Que foi criado Que é o chamado FDCO Que é o fundo de desenvolvimento Do Centro-oeste Para grandes obras De infraestrutura E para terminar A questão do turismo Precisa me dizer Está aqui A Nilde Da Fundação do Turismo A Tereza Da Secretaria E já mostra também Sérgio Que a semana passada Eu fui entrevistar Em Brasília E o jornalista Perguntou Marcelo Essa história de mulher Que você fala Mas mulher Como sabe Que lugar de mulher Na cozinha Eu falei Meu amigo Não fale isso Não fale isso Lugar de mulher Eu queria ter um artigo No Corro Brasiliense Lugar de mulher Na cozinha No quarto Na sala É na construção civil Na agricultura É na indústria Minha amiga É no Palácio do Planalto Aqui eu tenho Duas grandes mulheres Aqui na área do turismo Que é a Nilde E a Tereza Que são referências Que fazem um trabalho Maravilhoso Em relação A questão do turismo Do Estado Então para fechar Inclusão produtiva Ultra Estrutura Duas prioridades Da SUDEP Que é fundamental E para fechar A questão Do meio ambiente Que a SUDEP Está com um grande problema Que é um grande problema De recuperação De passagens degradadas Nem só para fechar São 30 milhões de casas Que a gente tem que recuperar Do centro-oeste Para agricultura Para alimentar as pessoas Não só do Brasil Porque o centro-oeste É o celeiro de alimentos Não do país Mas do mundo Já que você falou Em desenvolvimento econômico Qual é a relação Por exemplo Que tem a SUDEP Com o fundo Constitucional do centro-oeste O fundo constitucional Do centro-oeste Sérgio Ele é o fundo Fundamental Para a iniciativa privada Eu como presidente da SUDEP Eu sou presidente Do conselho do FCO Para você ter uma ideia Da importância desse fundo No ano passado Nós disponibilizamos Para a iniciativa privada Os três setores fundamentais De economia O setor primário A agricultura O secundário A indústria E o TSEAT Comércio de serviços E o turismo Disponibilizamos 5 bilhões 540 milhões De reais Para a região Centro-oeste O FCO bateu Todos os recordes De contratações E disponibilização De recursos No país Um crescimento De mais de 50% Em relação a exercícios De 2010 Então a economia Do centro-oeste Respondeu A altura Em relação a esse fundo Agora a ideia Dessa oficina Que nós estamos Tendo aqui Com a fundação Do turismo É justamente Procurar Sensibilizar Mais ainda O treino turístico Para que Os recursos do fundo Sérgio Nós temos hoje Eu disponibilizei Com o centro-oeste Como um todo Quase meio bilhão De reais 454 milhões De reais Para o turismo Nos quatro estados Mato Grosso Copa das confederações Jogos no centro-oeste Em 2014 Nós temos a copa do mundo Que dispensa Apresentações Em 2015 Nós temos a copa américa Que tem jogos no centro-oeste Em 2016 Nós temos as olimpíadas E alguns jogos Vão acontecer no centro-oeste Na parte do futebol Então são cinco eventos Que você cria Um mapa de oportunidades Foi um tráfico Maravilhoso E para terminar Sérgio Você sabe que Hoje no mundo De cada nove pessoas Empregadas nesse planeta Um trabalho Com a chamada Indústria do turismo Olha a força disso Então hoje É o setor Atividade econômica Que mais gera Imprimo e renda No planeta Graças a Deus Já passou a indústria Militar Indústria dos momentos São sete horas Uma história Primeira minutos Estamos conversando Com o superintendente Da SUDEC Marcelo Dourado Marcelo Pensar em desenvolvimento Com inclusão social E também produtiva Projetos Recursos A SUDEC Tem tudo isso? A SUDEC Tem um recurso De plano de ação Relativamente pequeno Nós estamos ampliando isso Nós temos dois instrumentos Poderosos Como eu havia falado O FCO Que é O fundo Para a iniciativa privada E esse novo fundo Que eu comentei erradamente Que é chamado FDCO Por enquanto Nós criamos a caixa d'água Na LOA Na lei orçamentária Colocamos somente Um filete de água São 37 bilhões Mas o próprio ministro Fernando E as bancadas Os quatro governadores Os coordenadores de bancada Estão ajudando aqui O superintendente No sentido De A cerveja O menino provisório De decreto Nós colocarmos a média e a gente define essas prioridades como em sintonia com as necessidades, tanto da população da sociedade civil como um todo, como também do poder público, dos estados e municípios. Aqui está do meu lado, aqui é meu super simpático, competente, como presidente da Fundação de Marcos do Sul do Turismo, e essa parceria que a gente está fazendo aqui com a Sudef, chamando todos os secretários de turismo dos quatro estados, o treino turístico, a participação do governador André Continelli. Eu tenho certeza que serão dois dias de discussão profícua, maravilhosa, para a gente jogar uma pilha, colocar uma pilha no setor turístico aqui do Mato Grosso do Sul e termos um bom dia de trabalho. Fala, Lê Doutorão. Bom, primeiro prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu acho que é um evento que realmente vem consagrar todas as atividades e as ações que nós estamos desenvolvendo no turismo do estado, porque nós acreditamos, Sérgio, que não dá para trabalhar com o desenvolvimento turismo sem ter infraestrutura. E o empresariado, ele que garante a qualidade dessa infraestrutura que nós temos obrigação de oferecer aos nossos visitantes. E para ele oferecer essa infraestrutura de qualidade tem que ter recurso, tem que ter facilidade de acesso a esse recurso, porque a grande reclamação dos empresários é essa, né? Existe o recurso e a gente tem conversado muito com o Marcelo, não só a Fundação de Turismo, mas os outros estados também, os outros secretários, que a grande reclamação de todo o setor é, tem recurso, mas há uma dificuldade muito grande de acesso, a agilidade, é muito morosa a liberação desse recurso para o empresariado. Então, esse será o grande debate, essa será a grande discussão que nós vamos ter a partir de amanhã, com a presença, inclusive, dos representantes do Banco do Brasil, que estão chegando hoje de Brasília, e estarão conosco quatro representantes, para ver esse debate mesmo de forma bastante profícua, que a gente consiga realmente sair desse seminário com uns resultados bastante positivos para a iniciativa privada. Quer dizer, o seminário é dedicado exclusivamente à área de turismo? Inclusive, realmente à área de turismo, para a gente fazer esse debate profundo, porque recurso tem, né? A FCO está aí, você viu a cifra que o Marcelo apresentou para nós, mas a quantidade de dinheiro que o empresariado está entrando com o projeto é muito pequena, em função da liberação, do que tem previsto. O que nós queremos? É aproximar, esse é o grande papel que o Marcelo está fazendo, e aí até como presidente do Conselho, né? É aproximar o empresário da linha de crédito FCO Turismo, para que facilite o acesso do empresariado a essa linha de crédito, e a partir daí a gente consiga ter realmente uns investimentos maiores nesse estado. O Marcelo, a linha de crédito, por exemplo, do FCO para o empresário do turismo, seria destinada a que atividade no turismo? Sérgio, praticamente tudo, desde desplantação e construção da malha, que nós chamamos de hospedagem e gastronomia, quer dizer, construção de pousadas, hotéis, restaurantes, como também da chamada infraestrutura turística em si, e o chamado receptivo. Aquele pequeno empresário que quer comprar uma van, por exemplo, para fazer o chamado de estrutura, ele pode, ele tem recursos para comprar a van e um automóvel e equipamento para isso. O empresário que quer uma pequena pousada e quer ampliar a sua pousada, os recursos da situação disponíveis para isso. A questão da gastronomia, que quer construir um restaurante, ou então capacitar servidores, ou colocar um novo padrão nesse restaurante, o FCO disponibiliza recursos para praticamente tudo, Sérgio. E a nível de, ela foi muito feliz quando disse, realmente existe ainda um pequeno gargalo em relação à questão da burocracia com acesso aos recursos do FCO. Eu estou aqui anunciando em primeira mão que, no final do mês que vem, nós estamos lançando o cartão FCO, o Banco do Brasil Sub-Eco, para justamente desburocratizar esse processo. Todas as linhas tiveram desempenho acima de 100%, e o turismo, o turismo não chegou, nós temos somente em torno de 36% de acesso aos recursos do turismo nos quatro estados. E esse carregado é o que a gente quer resolver, com uma conversa franca, sincera, com o nosso DECO, os agentes operadores, que não é só o Banco do Brasil, e o trade e o poder público. Por isso que eu chamei os quatro secretários aqui, e eu tenho certeza que, dessa reunião, nós teremos aí sucesso no acesso aos recursos. Você vai reunir secretários dos quatro estados da região centro-oeste, ou de mais alguns estados do Brasil? Não, somente na região centro-oeste. É só centro-oeste? Só centro-oeste. Porque a aplicação dos recursos do FCO, de acordo com a situação, é a escrita à região centro-oeste. Sim, você falou que é chegado no transporte ferroviário. Aqui nós temos um dos transportes, que é o termo de turismo, mais festejado, maior repercussão em todo o Brasil, que é o trem do Pantanal. O que a SUDEC pode fazer para ativar definitivamente o trem do Pantanal? Se é que está na atribuição dessa... Sim, a SUDEC tem atribuição em relação à questão da mobilidade urbana e suburbana e a implantação de estruturas. É um dos objetivos estratégicos da SUDEC. Fomos em contato com o governador André agora, às 11 horas, que liga semana que vem, eu estou viajando para uma comitiva, para uma participação da vice-governadora Simone, para tratativas com empresários na Europa, em Portugal, para captar investimentos para o SUDEC. Impressionante como o SUDEC hoje é referência de investimentos no mundo. Empresários de todo mundo querem investir no SUDEC. E é importante que as pessoas entendam que você melhorar a infraestrutura de acesso aos monumentos naturais é questão sine qua non para a melhoria da qualidade de atendimento e a extração de turistas nacionais e internacionais. Então, eu vou conversar com o governador sobre a ferrovia do Pantanal, sobre a melhoria de infraestrutura do bioma Pantanal, porque isso é fundamental para que você tenha competitividade no mercado internacional para atrair o turista internacional, que tem recursos. E quer conhecer o Pantanal. O americano, o europeu, o asiático, já podemos... Até o príncipe, né? Até o príncipe aqui, né? Então, a melhoria da infraestrutura turística é questão fundamental para que você dê o salvo de qualidade. Olha, na questão da infraestrutura turística de Baco do Norte do Sul, o que você acha prioritário hoje? Bom, a grande demanda que nós temos do turista, daqueles que nos visitam, nós precisamos de aproximar o destino turístico desses turistas, que é a questão dos aeroportos, em voos regionais, que é uma grande deficiência ainda, e aí, entre aspas, não é um privilégio nosso, mas o Brasil inteiro tem uma deficiência muito grande da aviação regional, então nós precisamos trabalhar com um único fim, Sérgio, para que a gente possa... O governador tem feito isso. Nossos aeroportos estão praticamente no interior, já quase todo ele já é estruturado, e os que não estão, o governador já deu ordem para fazer acontecer. Então, o que nós precisamos agora? É trazer essa aviação regional, essas companhias aéreas, para atender o nosso interior. Só para você ter ideia, bonito, hoje nós temos dois voos na semana, tirando, claro, os voos retados, mas voo regular, nós só temos um voo, que é na quinta e outro no domingo. Mas é muito pouco. Corumbá nós temos um voo diário, com um destino como é Pantanal, um destino como é bonito, e aí nós temos Dourados, que também está se estruturando, o aeroporto está ficando fantástico, três lagoas, que o aeroporto também está ficando de primeiro mundo, então, o papel do governo, o governo está fazendo, quer estruturar esses aeroportos. Nós precisamos agora trazer na iniciativa privada, a aviação regional, para também estar atendendo essa grande demanda, porque é essa aviação que aproxima o destino do turista. Claro, que aí temos estradas, sinalizações, que são outras demandas fundamentais, nós precisamos melhorar muito a sinalização turística no Estado, e nós estamos trabalhando para isso, junto com a bancada, junto com o Ministério, temos feito isso, já conversamos isso na Sudeco, para que a gente possa melhorar a questão da sinalização no Centro-Oeste inteiro, nos três estados e no Distrito Federal, porque isso também facilita o trânsito das pessoas entre os estados, entre os destinos turísticos. E a Sudeco também agora entra no processo, a partir do segundo semestre, nos ajudando na promoção dos estados do Centro-Oeste no mercado internacional. Então, isso também é uma grande contribuição que a Sudeco vai dar, a partir do segundo semestre, para o Centro-Oeste, para que a gente possa trazer mais gente para cá. Mas, sabe, você falou aí, destacou três biomas, o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. Nós temos aqui dois desses biomas, no Centro-Oeste, mas me parece que a atenção, a atenção geral, é mais voltada, o foco é mais voltada para o Pantanal. Mas nós temos aqui no Cerrado, por exemplo, nós temos a região de Costa Rica, a região do Sucuriú, que é também do Cerrado. O que há de nosso técnico de visível e de prioritário para atender turismo na região do Cerrado? Cerro, primeiro, a primeira coisa que nós precisamos fazer, e eu tenho conversado já com o secretário de turismo dos quatro estados, é no sentido do mapeamento de todos os potenciais turísticos da região. A questão da instalação do chamado Observatório de Retornal dos Estados é fundamental, nós vamos começar a ser isso. O que é um observatório turístico? É você mapear através de dados todos os potenciais turísticos de cada estado. Isso é uma ferramenta que é estratégica para você definir o seu planejamento em relação às ações e intervenções turísticas. Eu queria aproveitar a oportunidade e dar um aviso aqui aos empresários do setor do turismo do estado de Mato Grosso do Sul. Os senhores empresários, prestem atenção. No primeiro semestre aqui, eu estou disponibilizando quase 40 milhões de reais para os senhores investirem no turismo. O FCO tem fôlego para liberar recursos até 200 milhões de reais, no que se refere não só a turismo, mas todas as linhas de financiamento. Então, o governo federal tem maior interesse em aprimoramento dessa infraestrutura turística. E observem os senhores, só em Mato Grosso do Sul nós temos dois biomas impressionantes no que se refere à exuberância de monumentos naturais, como você falou, Sérgio. O Cerrado, que é o beijo das águas, e o Pantanal. O que falta é modelagem e uma certa ousadia do empresariado para que esses equipamentos turísticos sejam feitos e recurso não vai faltar para que assim você atraia e coloque definitivamente o Pantanal e o Cerrado num mapa turístico internacional. Então, o objetivo principal desse seminário é sempre bom a gente fazer eventos em parceria com os estados, é justamente sensibilizar o empresariado do setor turístico a investir, o que pode investir sem medo, porque havendo qualificação e havendo investimento, o retorno virá com um fluxo de turístico maior. E o mapeamento é fundamental através da instalação dos observatórios de turismo nos estados. É isso que a gente quer fazer, Sérgio. Bem, Marcelo, Nilde, a ferramenta está aí, a parceria feita, governo federal, governo estadual. Agora, bem lembrado, o que precisa mesmo é que o empresário participe, tenha a boa vontade, porque o dinheiro também está aí disponível. Ou seja, você, meu amigo empresário, que sempre, olha, tem aqui uma pousada, preciso reformar, mas estou sem dinheiro, chegou uma grande hora. Em Mato Grosso do Sul, a gente sempre fala com relação ao turismo, mostrando as belezas do nosso estado. E agora, o dinheiro para o empresário também está aí disponível. Eu acho que, mais do que nunca, é importante o empresariado participar e conhecer um pouco mais, quem ainda não conhece sobre o UFC, vai conhecer um pouco mais e participar. Que dia acontece, as pessoas que podem participar. Todos os empresários de turismo estão convidados, as pessoas que têm interesse de investir, que ainda não estão no setor, têm interesse, a gente também está convidados. Acontece amanhã, a partir das 8h da manhã, no centro de convenções, no Parque dos Poderes. Então, é importante que as pessoas estejam conosco lá, para tirar suas dúvidas, para fazer seus questionamentos, enfim, para esclarecer definitivamente, porque a intenção é essa, é fazer com que o recurso chegue com mais facilidade o empresário e que o empresário invista cada vez mais no turismo de Mato Grosso do Sul. Bem, nós tivemos aí uma pesquisa realizada aqui, aliás, no Brasil, e infelizmente nós tivemos no Mato Grosso do Sul, olha, com relação ao pé expulsado, 87%, se não me engano, como precário. Está na hora de mudar isso aí, nada mais importante do que você participar, conseguir um dinheiro para resolver. Quero agradecer a presença de vocês, deixar o microfone à disposição para mais alguma coisa que, de repente, nós esquecemos de falar, mas tenho certeza que o empresariado do Sul Mato Grosso do Sul vai participar, porque é aquilo que se fala. Quando a gente cobra mais trabalho do turismo, o trabalho está aí. Agora, o que precisa é você, do outro lado, que oferece para o turista, não só o turista do nosso país, mas de outros países, que você possa, então, participar e aí também nos ajudar a mudar o que Mato Grosso do Sul, ou seja, o conhecimento desse nosso Estado e colocar esse 87% que, infelizmente, saiu. Na próxima pesquisa, só 20%, 10%, quem sabe. Perfeito. Eu quero só agradecer a oportunidade e colocar a Fundação de Turismo à disposição de todos, dos empresários e também aqui da rádio, caso precise, que a gente passe mais informações. Então, obrigado pela oportunidade, Sérgio, obrigado, Márcio. Eu esqueço, gente, que a vida é feita de oportunidades e a realidade começa com o sonho. Então, nós temos hoje um mapa de oportunidades no Centro-Oeste e as pessoas têm que perceber isso e nós estamos criando a estrutura básica, financeira, logística, para reafirmar o Centro-Oeste como destino turístico, não só regional e nacional, mas internacional. Bem, eu recebi aí duas ligações de um mesmo ouvinte, Marcelo, quando você fez a abertura, agradecendo aí a Nilde Brum e também a Tereza. O ouvinte, mas quem é a Tereza? É a Tereza Cristina, secretária de Produção, é isso? Exatamente, da sua cultura. Então, está registrado, porque por duas vezes eu ouvi. Não, mas quem é a Tereza? Quem é a Tereza? Eu queria saber, então é a Tereza Cristina, secretária de Produção do Governo do Estado. Está resolvido e eu estou ouvindo. É a cultura. Você está extremamente competente, dedicada, não só a Mato Grosso do Sul, mas a esse país. Pronto? Entendeu direitinho aí, vocês que trabalham com... operam turismo no Estado do Mato Grosso do Sul? O que querem, né, aderir ao ramo do turismo, está aí, nunca teve uma oportunidade maior que esta oportunidade que você está tendo agora de obter crédito, o melhor crédito do Brasil, para a área, através do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, através da SUDEC. Insistir aqui nas pessoas interessadas nesse evento e nesses recursos, né, que são 200 milhões de reais para Mato Grosso do Sul, que não deixem de comparecer amanhã às 9 horas da manhã, lá no Palácio Popular de Cultura, para assistir às palestras, né, tem a palestra do superintendente da SUDEC e de outros dirigentes na área do crédito e turismo, né, para exatamente se informar direitinho de como ter acesso a essa modalidade de financiamento para o turismo de Mato Grosso do Sul. Tempo esgotado, vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz, muito obrigado por sua audiência, fé em Deus, pau na mula e tchau, fica pau! Tchau, fica pau!